E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco, e o Marco tá aqui falando com você agora. Este é o segundo vídeo dessa série, em que a gente tá falando sobre pessoas narcisistas, o mito do narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista. No primeiro vídeo a gente falou sobre o mito de narcisismo, que foi de onde começou toda essa linha de pensamento, né, dessas pessoas que têm esses problemas. Foi lá onde foi primeiro relatado, porque os gregos, como eu já disse no vídeo passado, né, você pode até encontrar ele aqui no card. Os gregos, eles tratavam da mente humana e eles explicavam o universo, o mundo, todo o conhecimento deles, em forma de mitos e histórias. Pois bem, cara, eu sempre ouvi falar de pessoas narcisistas, e eu sempre tive essa dúvida, né, de que o que é o transtorno de personalidade narcisista? Se é uma doença, se é um transtorno, é bom, acabei de dizer, né, é um transtorno. E nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu fiz um material, pra gente dar uma lida aqui, né, ou seja, eu vou ler aqui com vocês, no caso eu, vou ler pra vocês. Vocês só vão ver meu rostinho lindo. Espero que você fique até o final, e bora dar uma olhada aí. Primeiramente, cara, eu separei aqui, ó. A nomenclatura correta para o transtorno de personalidade narcisista é... Transtorno de personalidade narcisista. Ou a sigla TPN. É importante usar essa nomenclatura, precisa, para evitar confusão com outros transtornos de personalidade ou condições relacionadas. O TPN é reconhecido como um diagnóstico de saúde mental para a classificação internacional de doenças. Enfim, eu separei outro material aqui agora pra gente dar uma lida e ficar por dentro, né, do que que é uma pessoa narcisista, do que que é esse transtorno de personalidade. E esse material aqui me ajudou a entender. Eu só tenho ensino médio completo, eu não estudo psicologia, não fiz faculdade de porra nenhuma. E esse material aqui, ele vai dar uma pincelada aqui pra gente que é leigo, pra gente que é burro, ignorante, entender. Então, vamos lá. Uma pessoa narcisista é alguém que tem uma visão exagerada e inflada de sua própria importância, habilidades e realizações. Eles tendem a se preocupar principalmente com a sua própria satisfação e prazer, muitas vezes às custas dos outros. Eles podem ter um senso de direito e esperam que os outros os tratem como especiais ou superiores. Eu não coloquei no material, então isso aqui eu tô falando por fora também. Mas, muitas vezes, esses tal narcisistas, eles têm as pessoas como objetos. E eles utilizam apenas pra suprir a necessidade de atenção que eles têm. E outras necessidades lá, que talvez a gente trate em futuros vídeos. O narcisismo pode se manifestar em diferentes graus e intensidades. Em alguns casos, pode ser uma característica leve ou até positiva. Como em líderes carismáticos. Você percebe muito em político, né cara? É foda. No entanto, quando o narcisismo é extremo e prejudica a vida da pessoa e das pessoas ao redor, pode ser considerado um transtorno de personalidade conhecido como transtorno de personalidade narcisista, ou a sigla TPN. Foi a nomenclatura que a gente começou a tratar aqui no começo. O TPN é um transtorno mental que afeta cerca de 1% da população. E é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia pelos outros. Então, 1% da população. Você pode achar que é pouco. Pouco, né cara? Mas vamos supor que sua família é de 10 pessoas. Tem 10% de chance de ter um narcisista na tua família. Olha pra tu ver como é que é a coisa louca, né? Não, peraí. Não, eu tô viajando. Tô viajando. Eu tenho que voltar pro ensino médio. Puts. Não é isso não. Mas, porra, a chance é grande. Cara, se você tem 1% de chance de dar merda, vai dar merda, cara. Você sabe como é que é a coisa, né? A vida. A vida não é um mar de rosas. Se tem chance de dar errado, vai dar errado. Pois bem. Pessoas com TPN podem ter problemas de relacionamento. Foco nisso. Problemas de relacionamento. Foca nisso. Dificuldades em lidar com críticas ou fracassos e podem ser manipuladoras ou arrogantes. É importante lembrar que o narcisismo e o TPN são problemas complexos que exigem tratamento adequado e que a estigmatização... Estigmatização... Porra, que palavra bonita, velho. Estigmatização... A gente é burro, tá? A gente tem que procurar o significado das palavras. Ato de marcar negativamente algo a alguém. Por exemplo, a estigmatização do funk se pauta somente em preconceito. Ó, entendi. Então, generalizar, né? Falar que todo funk é ruim. Não todo funk é ruim. Tem uma música chamada Funk White, que é da banda Utopia dos Mamonas, né? É muito boa. Ou seja, não dá pra colocar todo mundo no mesmo bolo. Mas aquela lá das novinhas balançando a raba é ruim, tá? Isso aí eu falo pra vocês, é ruim. Beleza. A estigmatização ou demonização dessas condições não ajuda a abordá-las de forma eficaz. Ou seja, se você acha que uma pessoa é narcisista, se você tem a comprovação de que uma pessoa é narcisista, não adianta você demonizar ela. Não faça isso, cara. Não faça isso. É uma pessoa como qualquer outra. Só muda que ela tenha esse transtorno aí. E se você resolver bater na pessoa porque você acha ou porque você tem certeza que ela tem esse transtorno, isso só vai reforçar mais essa merda aí. E vai gerar mais conflito e não vai levar a lugar nenhum. Enfim, bora continuar lendo aqui. O tratamento pode envolver psicoterapia, medicação e outras abordagens que ajudem a pessoa a desenvolver habilidades sociais, empatia e autoconsciência. Bom, o que a gente tinha pra conversar nesse vídeo era isso. Depois eu posso... Eu tenho outras perguntas sobre o transtorno de personalidade narcisista. E depois eu vou pensar nessas perguntas direito. E vou elaborar outro material pra gente dar uma lida aqui, pra gente conversar e debater sobre. Enfim, cara. Eu tinha como a intenção... Desse vídeo aqui falar pra vocês o que é uma pessoa narcisista, o que é esse transtorno. E eu acredito que eu cumpri o objetivo. Se você chegou aqui até o final, então agora a gente vai me ligar aqui. Dá o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aí o que é que você acha. Se você discorda de alguma coisa aí. Se você concorda. Provavelmente, como o YouTube é cheio de especialistas. Vai chegar a gente com mais informações aí. Suas informações são bem-vindas. Espero que você não chegue aí com xingamentos. Eu não tô fazendo conteúdo pra maluco aqui. Eu vejo muito conteúdo pra maluco. Faça o narcisista sofrer. Como se afastar do narcisista. Não. Não é conteúdo pra maluco. Tá bom? Que é conteúdo pra pessoas. Enfim. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.